Fala, meus amigos! Caramba, Saulo, o que que você morreu? O que que aconteceu, né? FAC 297, você ia chegar nos 300, você para? Que diabo é isso? Bom, é o seguinte, houve mesmo uma parada, né? E claro que houve uma parada, Saulo, né? E foi importante, porque assim, eu vou... Basicamente, tem muita gente assistindo, assiste muito tempo depois e não entende. Mas eu dei uma parada de uns dois meses, mais ou menos. O objetivo disso é, eu nunca faço espiritualidade com obrigatoriedade. Espiritualidade, como eu proponho dizer, é simplicidade, é quando você... Então, existem dois tipos de espiritualidade, assim, na verdade, um só, mas eu divido em dois tipos. Aquela que eu faço aqui, é quando eu externo um pouquinho do que eu tenho em mim, você pode fazer isso, isso não é problema nenhum. Todas as pessoas fazem de formas diferentes, uns mais, outros menos, mas todos fazem. E aquela que você... A espiritualidade interna, é aquela que você administra, que você para, que você... Então, eu sempre, eu passei uma fase com algumas dificuldades, nada sério, mas coisas da vida, coisas que eu vi, eu vejo, na verdade, eu continuo passando por ela com extrema naturalidade, isso. E essa fase, eu não vou externar para vocês, mas eu não vou, precisa falar, mas é uma fase de muita mudança, né? De mudanças drásticas e que repercute naturalmente na minha vida, mas nada que me bagunce internamente, não é isso. E com isso, eu precisei fazer uma meditação, uma reflexão, gastar energia, foco em mim, né? Eu precisava disso. Isso eu aconselho a todas as pessoas a nunca, a sempre que forem tomar uma atitude, ou forem pensar, ou forem sempre com calma, né? Perceberem os sinais, é impressionante, isso que eu vou falar uma coisa muito interessante. Às vezes a gente interioriza demais uma dificuldade, mas de uma forma tão profunda, profundamente profunda, eu vou começar a esplenar, minha filha já, que você passa a não enxergar mais o que está acontecendo ao redor. Só uma pausa, eu estou gravando em casa, quietinho, com o justo objetivo de poder me concentrar nesse fato que se eu estivesse gravando na praia, em algum lugar que eu me grava eventualmente, eu não ia conseguir me concentrar e dar devido à atenção, sem ficar olhando para o lado, pensando que eu vou ser assaltado. Mas que eu vou olhar aqui, ver se alguém está me olhando aqui em casa, que tem só uma pessoa aqui, mas tranquilo. Então quando você está mergulhado demais numa coisa, você não consegue enxergar direito. A melhor coisa que tem para fazer nessas horas de extrema, e todo mundo passa por isso, uma coisa que, um momento difícil, é acalmar a mente, né? Não se... é como se você estivesse se vendo de fora do aquário, sabe? Eu estou no aquário, mas a minha mente não. Eu estou preso na encarnação, mas a minha mente consegue ir lá fora. É muito difícil, porque quando você está dentro da água, a tendência é que você precisa sair para respirar. Então você não consegue observar a paisagem, porque você está sem ar. Então foi isso que eu fiz, eu interiorizei e os sinais, perceba os sinais. É impressionante. Alguma coisa, se você tiver calma... Porque é o seguinte, a dificuldade, existe na dificuldade... Não, mas é assim, essa você nunca aprendeu, você aprendeu aqui nas facas, né? A dificuldade, quando existe, é justamente quando os mentores chegam mais perto de você. Eles vêm para próximo, eles sempre estão juntos. Mas na hora da dificuldade, seja de qual nível, eles vão tentar de alguma forma te passar sinais, E se você estiver aberto para receber eles, mais forte ainda eles vêm. Então o que eu faço? Eu fico observando se as... Primeiro, minhas atitudes não podem prejudicar ninguém. Sempre. Eu estou dando uma parada aqui, parece que é bobagem, mas é importante isso que eu estou falando. As minhas atitudes não podem prejudicar ninguém. Minhas atitudes têm que ser feitas, baseadas, é claro, eu não vou deixar de fazer, Se eu sentir que tem que fazer, em ações que vão gerar uma menor drástica possibilidade possível. Tá fogo hoje. Quanto menos drástica a ação, melhor. Hoje tá pau. E isso que eu faço. Então, cara, eu tentando fazer nessa decisão, desculpa esses cinco minutinhos iniciais aqui, mas são importantes. Você deve estar gostando também. Além de gostar, você está gostando, né? Tá fogo, né? Esses momentos iniciais, essas... Impressionante como veio vários sinais, de todos os lugares você imaginar. Alguns que alertavam, outros que me incentivavam. Então, eu parei, fui analisar, curti muito a espiritualidade. Estive fora do corpo direto. Essa noite, acredito, uma pergunta sobre isso. Estava voando num equipamento astral. Um lugarzinho que eu parei assim, Se você sair voando somente você, usa um desse aqui pra você ver que legal. Estava na dimensão legal, né? Era uma cidade muito legal, tinha um mar na frente, assim, muito bacana. E aí, eu entrei nesse... Rapaz, retado. O bicho tinha um sistema de propulsão, bicho. Impressionante. Era pra ser aquelas naves de Star Wars, sabe? Pequenininha, uma motinha que voava. Rapaz, eu fiz miséria com aquele negócio na cidade. Passava por cima do mar, trava voava, rodava as árvores. Uma beleza. Enfim, foi isso. Foi essa pausa que eu dei. E vamos pro FAC 297 agora. Você estava com saudade? Eu também estava. Mas a parada é básica, é importante. Então, a questão aqui da Lidiane, com dois termos. A baratosfera e a reorbex. Reorbex. Até pra falar é difícil. Reorbex. Bom, são termos criados pelo Valdo Vieira, dentro da Conscienciologia, que a baratosfera é um sinônimo de ambiente pesado, de ambiente de pessoas de consciência. A baratosfera pode ser física? Pode. A gente pode estar vendo a baratosfera. Na verdade, nós estamos. Onde você se acostuma com a coisa errada, acostuma com o erro, acostuma com o vício e continua fazendo, continua fazendo, continua criando um tipo de pensamento que irradia e cria um verdadeiro ambiente propício a determinadas ações, como violência, corrupção. Nós temos uma assinatura energética negativa. Egrégora é uma coisa positiva, com pensamentos bons, uma egrégora, uma assinatura energética característica daquele lugar. Esse lugar tem uma egrégora boa. Baratosfera é a parte pejorativa, né? Digamos que a parte ruim. Não é pejorativa porque é. É a parte ruim. A baratosfera daquele lugar... Então, quando você fala baratosfera, já não é bom, né? Mas você pode também usar. A baratosfera desse lugar tem uma conotação sexual. A baratosfera desse lugar tem uma conotação política, por exemplo, pelo lado ruim da política, né? Enfim. Então, ela faz a questão sobre esse hairbex, que é outro termo que eu vou explicar já, que ela faz justamente essa questão. Saulo, bom dia. Há pouco tempo comecei a ler livros espíritos e me interessei pelo assunto, mas nunca frequentei nenhuma igreja, mas não acreditava em espíritos. Mas aconteceram algumas coisas ao longo da vida que me fez cogitar a veracidade do espiritismo. Espiritismo. Isso é comum, viu? Muita gente está tendo essa... Eu vou até falar sobre isso já já. Então, comecei a estudar. Vi alguns vídeos no YouTube do Bruno Gimenez sobre a projeção astral, porém ele só abre curiosidade ali da cursos particulares sobre o assunto. Então, vasculhando, encontrei vocês. Já vi muitos dos seus vídeos. São muito bons. E lá você indica a outros escritores. Então, fuçando. Achei o vídeo do Valdivieira e não entendi direito. O Valdivieira é um... Eu gosto. Muita gente tem discordância. Tem problemas, tem travas. Eu gosto do Valdivieira. Acho que é fantástico. Acho que ele tem opiniões pessoais, mas são pessoais. São pessoas eu devido. Isso é paro. Eu acostumei a não me conflitar mais com opinião. Opinião é que nem bunda. Desculpa o termo. Todo mundo tem umas. Algumas fedem mais, outras menos. Mas é assim. E é um específico. É pessoal. Cada um tem a sua. Então, o que eu faço? Eu tiro a parte não bundal das personalidades. Então, eu vou lá. Tiro a parte boa. Isso aqui é legal. Não, isso aqui. Às vezes, até essa parte que eu separo. Às vezes, no meu conceito, está certo. Mas não necessariamente. Mas, então, é isso. Eu vi um vídeo do Valdivieira falando que falava... Que é onde ele falava sobre baratasfera. Onde ele fala que os vampiros podem levar o espírito para esse lugar. Sugar toda a sua energia. Romper o cordão de prata. E suga também a energia que ainda tinha no corpo da pessoa e pode morrer. Na verdade, ele está falando de um ambiente muito pesado. Onde característica... Existe uma assinatura energética caracterizada para vampirismo. Tem muitos lugares. Alguns motéis, se não todos, é uma baratasfera. Ah, Saul, eu vou para motel de vez em quando. Sim, você vai para a baratasfera. Por quê? Porque o sexo, por si só, ele é muito simples. É suave. O problema é zero. Mas o ser humano, como é uma energia muito intensa. E o seu envolvimento com o sexo, transforma ele em doença. Em processo de vampirização. Então, é muito comum que existe... Então, esse lugar que ele fala que as pessoas foram levadas para lá para ser sugadas. Chamada de baratasfera. Caracterizadas dentro desse nível que eu falei, provavelmente. E a pessoa morre depois que suga tantas... Inclusive, já viu muitas mortes através desse fato. Mas com a reorbex, isso vai diminuir. Gostaria primeiro que você falasse exatamente o que é baratasfera. Eu já expliquei. Se realmente os espíritos podem fazer isso. Que é sugar as pessoas até a morte. E o que vem a ser reorbex. Eu ainda sou café com leite nos assuntos, mas aprendo muito tal. Inclusive, não tive como não rir do seu livro. Algumas partes da narrativa já eram muito engraçadas. Mas sei que foi um período difícil até porque a minha família toda tem catalepsia projetiva. Ninguém sabia o que era. Pensávamos que era pesadelo, mas quando acontecia, orávamos muito até conseguir se livrar daquilo. Eu não sei como conseguir, mas tenho alguns anos que nunca mais sentia. Minha mãe, coitada, sofre até hoje. Um abraço. Muito obrigado. Ó, a baratasfera eu expliquei. É uma característica pesada de um determinado ambiente. Que leva as pessoas à diminuição de lucidez. À utilização de vampirização. É caracterizado que determinados tipos de espíritos vão para a vida. Lá com aquela determinada vontade. A reorbex. É quando espíritos, assim como... Pergunta. Independente da reorbex. É possível que espíritos inteligentes, ligados ao mal, queiram especificamente ligar a um lugar, ou debaixar a sintonia daquele lugar pensando em que ele vai levar a uma baratasfera. É possível. Seres fazem isso. Não esses obsessores de esquina, esses obsessores que querem se ligar, não. São seres assediadores inteligentes. São pessoas que manipulam, que sabem que fazem especificamente as coisas acontecerem. Sim, eles fazem. Assim como na reorbex, é quando um grupo de mentores, um grupo de seres espertos, ou como o IPC, que é o Instituto Internacional de Professologia e Consciologia, do qual eu não faço parte, certo? Estou tranquilo. Já fui inversor, já fui espírito, já fui um monte de coisa. Mas hoje eu sou eu. Brincando. Hoje eu sou eu, claro. Mas eu acho, né? Mas sou mais livre desses conceitos todos. Na verdade, eu não frequento lugar nenhum. Eu vou em todos, mas eu não frequento. Hoje eu vou fazer uma palestra no Centro Espírita. Lembrando, aproveitar aqui o momento. Se você já está vendo isso depois, procura aí no YouTube. Eu espero que tenha dado tudo certo na gravação. Apareça sobre sintomas de assédio no Centro Espírita Nemo. Procura aí. Centro Espírita Nemo, sim. Procurando. Tipo procurando Nemo. A Reubex é quando vê um grupo de espíritos que pega aquele determinado lugar que não tem uma característica boa, não necessariamente somente barato a sufera. Às vezes está no... Por exemplo, no nosso lar, se você leu, teve uma Reubex. No nosso lar, existia uma fase, uma Reubex menor, né? Uma transformação, mas foi uma fase em que as pessoas ainda... Inclusive, é bem interessante essa parte do livro. que existia ali uma necessidade de alimentação, existe um tráfico, é a palavra certa, de alimentos ali dentro, às vezes entrando de forma ilegal. Parece brincadeira, mas isso não acontece nas pequenas, nas populações mais grosseiras como a nossa? Em algumas um pouquinho melhor também tem, em escala menor. É claro que eles arrumaram isso, mas provavelmente existem várias colônias. Então a Reubex foi assim, e um dos governadores da Terra, da Terra aqui, do nosso lar, perdão, resolveu fazer uma mudança drástica e com isso fez uma reformulação. O que ele fez? Uma Reubex. Ele reorganizou, reurbanizou o plano astral, né? Aquele plano específico. A Reubex, na verdade, se diz ao plano astral, né? O Ex vem de extrafísico. Por isso que eu falei que pode acontecer aqui? Pode, seria uma Reubex. Sei lá, né? Mas vamos lá. Reurbanização Extrafísica. Então aconteceu lá uma... Esses termos do IPC são uma figura, né? Daqui a pouco eu vou dar uma Reubex ali. O que é isso? Não posso falar. Depois do feijão você vai entender. Eles então decidiram que as pessoas teriam que parar de comer daquela forma. Eles iam tomar só uma sopa por um tempo, um caldozinho energético, e começar a se alimentar de prana, que o espírito consegue disso, consegue isso. E foi uma bagunça, um problema. Algumas pessoas foram afastadas, outras tiveram que sair, né? Então foi assim. Então a Reubex, ela é uma reurbanização extrafísica, é uma reorganização de determinado ambiente, determinada dimensão, com o intuito mesmo de melhorar, de transformar, às vezes, o que era mais pesado e mais sutil. Assim como existe também a baratosfera, na verdade, né? Que é um local feito, ou que acontece com o tempo. Aí você fala aqui, se é possível a pessoa ser sugada até a morte. É. Ah, então não vou sair mais do corpo. Mas peraí, peraí, vamos botar uns pingolosizos aqui. É possível quando já existe, nessa pessoa, um total controle, um total desequilíbrio desse ser. Amigo, é simples. Ponto final é esse aqui, que eu vou falar. Todos nós estamos sendo vampirizados over time. Ó, quando eu pego, sei lá, aqui, o celular que tá aqui, e passo aqui na cabelo raro, ele perdeu elétron. Então ele ficou com, nomenclatura, carga positiva. Significa que, se eu encostar ele em qualquer outro objeto, ele puxa elétron desse objeto pra se equalizar. Então, naturalmente, nós vivemos num mundo de vampiros. Pelo menos no planeta Terra, né? Nessa frequência aqui. Onde tá todo puxando todo mundo. Ele tá se alimentando, o vírus tá comendo a gente, a bactéria tá vindo, o cara tá comendo o outro, eu tô comendo aquele. E as energias estão sendo sugadas aqui pra lá, e assim vai. Inveja, cuidado. Tempo todo, nós estamos trocando energia. Então, vampirizar é normal. Vampirizar, entre aspas, se considera vampirismo quando alguém te puxa consciencialmente. Ou inconscientemente, quando é de uma pessoa pra outra. Mas você encostar, o cara já tá me puxando. O processo consciente de vampirização acontece quando já existe aí uma assimilação muito grande entre o obsediado e o obsessor. Existia aí, então, um processo muito profundo de assédio, já. Essa pessoa estava totalmente já submissa às outras, àquilo, ou alguma coisa levava a isso. Com certeza, uma sintonia baixa. Sintonia baixa seria um pensamento muito depressivo, uma sensação emocional de extremo peso, um vício que a leve constantemente a um desequilíbrio emocional. veja, porque tem gente que tá viciado, tá sofrendo o processo do vampirismo temporário, mas não necessariamente, veja, pra você não pensar que todo vício é exatamente assim. Tá sofrendo. Sempre, pra existir uma assimilação desse esporte, tem que existir já um consenso energético e emocional. Claro, com a mente envolvida naquilo. Aí, lógico, que dependendo da situação, do que foi feito em outras vidas ou nessa própria, a subjugação, ela é tão forte que causa o desencarne. Ele leva as pessoas pra lá, vem sugando, não só fora do corpo, mas no corpo também, não se preocupe. Leva ao desencarne, porque vai enfraquejando as energias. Isso acontece, não é só, acontece pra caramba. A série tá acontecendo o tempo todo com seres desequilibrados aqui. Nós somos os seres desequilibrados que passam a sugar os outros encarnados depois, né? Então, o que que faz? Não, não tem o que fazer. Só se manter equilibrado e bola pra frente, certo? Não tem o que perder aqui. Vamos pra questão aqui. A questão em aula, a primeira questão foi lida um tempão, né? Opa, bom, Paulão. Eu quero fazer uma pergunta sobre reencarnação. Eu quero saber se eu posso, na mesma existência, reencarnar mais de uma vez na mesma mãe. Por exemplo, assim, eu tenho uma mãe lá e tal, ela me teve, ela teve eu, eu nasci, vivi aqui na Terra um pouco e morri. E ela continuou viva ainda. Aí, eu, passaram uns anos lá no mundo espiritual, eu volto e encarno na mesma mãe, nessa mesma existência, alguns anos depois da minha morte. Não sei se você conseguiu entender qual foi a pergunta aí. Sei lá, antes de esclarecer isso aí, eu fiquei em dúvida aqui. Alô, abraço. O nome dele é Hebron, ele esqueceu de falar. Hebron com H. Sim, Hebron. É possível sim. Na verdade, é bem comum isso acontecer. Por motivos que vão variar, né, um desencarno de uns crianças pode variar, pode ser kármico, pode não ser, inclusive tem uma questão sobre isso. sim, é bem comum. Leia o livro Deixe-me Viver de Irene Pacheco Machado e Psicografia do Espírito Luiz Sérgio. O Luiz Sérgio, ele é assim, apaixonante. Vai gostar muito dele. Eu gosto, minha personalidade é até parecida com a dele em muitos pontos, né? Eu me identificava por isso também. o Luiz Sérgio, o Luiz Sérgio, o Luiz Sérgio, ele conta inclusive casos de espíritos. Tem casos e casos. Veja, sabendo-se que um dos assédios mais intensos que existe é do aborto, logo, não é muito legal. Por que que um dos assédios mais intensos que existe é o aborto, Saulo? por causa da ligação do filho com a mãe. Primeiro que vai no corpo. Vai não só na alma, nas energias, no caso, ligado, como no corpo físico. Segundo que a ligação emocional faz com que o espírito tenha um acesso, quando ele desequilibra a criança, tão intenso que consegue fazer coisas que a gente não imagina. Eu não quero muito entrar nesse assunto, mas é muito intenso. Tenho coisas para falar sobre isso, mas agora não vem ao caso. Nesse livro, ele conta que o mesmo espírito pode chegar a voltar, ele chegava a voltar até oito vezes na mesma mãe, incluindo aborto. Isso vai depender do nível de consciência da criança, enfim. Então, quando existe uma programação de que determinada criança tinha que nascer, não quer dizer que são todos os casos. Tem casos de pessoas que estavam programadas e não nascem? Tem. As coisas acontecem no caminho. Tem coisas por motivos simples, tem coisas por motivos kármicos. Vai variar. tanto nascendo ou não nascendo. Meu irmão André, ou André não, Patrick, Patrick, minha mãe teve uma primeira gravidez, perdeu, teve uma segunda, perdeu, teve a terceira, nasceu Patrick. E o Patrick é o mesmo espírito, a gente sabe disso. não foi nada, não teve nada tranquilo, o menino tranquilo, nada errado. E isso acontece com frequência. Então, a mesma criança pode voltar. E não só na mesma mãe, para finalizar a questão. Pode voltar na mesma família. Muitas vezes, é bem comum, por exemplo, um filho estava programado para nascer comigo, eu não tenho um filho, por exemplo. Aí, ele não consegue, por motivos qualquer, ou não dar um problema físico, ou eu, num caso, ou resolvo virar budista, não fazer sexo, ficar só meditando. Aí, ele, como estava programado, ele nasce perto, ou eu preciso nascer perto daquele cara, porque ele vai ajudar na minha evolução, eu vou ajudar na dele, um exemplo. E está ligado ao meu karma, está ligado ao projeto que eu tenho de vida, já estava programando isso há muito tempo, que a programação, a programação existencial, a erraticidade, ela é intensa, é muito bem programada, é muito bem feita, é muito bem estruturada, é bem esperado pelo espírito, existe uma ansiedade também, depende da consciência de cada um desses seres. Então, ele vem, nasce perto. Às vezes, a ligação de um sobrinho, a ligação de, sabe, de um neto, sei lá, velho, é muito intensa, porque aquilo faz parte do processo. Ah, mas tinha que ser meu filho, não faz diferença, velho, essa coisa do ego é meu, é seu, não faz diferença, né? Inclusive, eu acho, em um comentário à parte, que muitas vezes, a questão familiar, ela é muito bonita, porque é um dos polos da nossa sociedade, que ainda trazem valores, né? Quando normalmente se perde de família, não são todos os casos, mas é mais difícil se manter equilibrado, com os valores todos certinhos, mas a família em si só, também é um projeto egoísta, é um projeto de, que eu cuido dos meus, já seria muito bom, se todo mundo fosse somente assim, porque a maioria das pessoas, uma parte das seres, não cuidam dos seus, abandonam, não ligam, são desplicentes, né? Mas, então, por isso que a gente já luta pela família, porque é um dos poucos estruturas, pequenas, pequenos grupinhos, que conseguem crescer, se educar, e um ajudar o outro. Mas o certo seria a sociedade se ajudar como um todo. Quem viu o filme Capax, tem uma parte que o Proct fala ali, que ele pergunta, está na entrevista com um psiquiatra, que pensa na verdade que ele é psiquiatra, e ele na verdade era um extraterrestre que entrou no corpo de um cara que estava com problema para ajudar ele. A história do filme é bem interessante, dá até uma dualidade, você nunca sabe se ele é doido, ou se ele é tal, é bem legal. Eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive, procura depois no Vimeo, saldocalderoncapax, vimeo.com, que é um site tipo YouTube, que lá no YouTube não deixou eu ficar por causa de direita autoral, e eu fiz um profundo questionamento sobre esse vídeo, na verdade, se você não assistiu o filme, assiste primeiro, depois assiste lá para dizer que eu entreguei o filme todo, foi o que eu fiz. Eu acho, então, finalizando, a família ainda é um projeto legal em relação ao nível de consciência que nós vivemos atualmente na sociedade, mas ainda é egoísta, porém egoísta, porque nós hoje deveríamos cuidar um dos outros, não deveríamos cuidar só dos meus, é meio bonitinho, tem minha cara, esse eu cuido, não, é minha vida, esse filho lindo, maravilhoso, chega e me arrepia, eu tenho os cabelos do pé, mas é ainda instintivo, egoísta, fechado e dever, não é caridade. Olha, eu vou finalizar isso aqui, sei lá, cuidar dos filhos, muitas vezes, pode até ser caridade, mas a maioria das vezes é dever, primeiro que provavelmente ou ele está nascendo para te ajudar, ou você para ajudar ele, ou uma ajuda multa, mas muito provavelmente é questão kármica, então logo é dever que um ser se arrume, então a caridade existe num nível menor, a verdadeira caridade é quando você se desprende dos laços de sangue onde você só ama os seus e passa a gostar de tudo indistintivamente, não importa se é bicho, se é gente, não importa, você passa a gostar, cuidar, e o Proite fala isso no Capax, que lá todas as famílias cuidam de todas as crianças, as crianças não pertencem, o fato dele nascer comigo, ele não me pertence, ele pertence a todos, é bem interessante, entendeu? É uma questão de amor profundo, além do normal, além do nosso mundo, é uma teoria, na verdade, uma teoria não, é uma utopia, mas vamos lá, próxima questão aqui. Salve, Saulo, salve, galera, o meu nome é Arilson, sou aqui do Rio de Janeiro, a minha pergunta é, podemos usar objetos para volitar no plano astral? foi justamente o que eu fiz nessa noite, me achei bem interessante, porque eu ia relatar, inclusive, de manhã cedo, mas é tanta projeçãozinha que tem assim, eu estava numa cidade, pode, pode, tem muitos, eu já andei de aerobus, não sei se era aerobus aqui, me parecia um ônibus bem grande, o trem, que entrava, inclusive, ele mudava de frequência, era mais fácil entrar nas dimensões com ele, nós fomos levados juntos com um grupo para fazer amparo em determinado lugar, inclusive, eu não aguentei o processo, voltei para o corpo depois, quando a gente estava chegando, eu tenho um relato em algum lugar disso aí, não lembro o nome, não me pergunte, aí eu vinha descendo, o ônibus desceu a ribanceira, eu sentia que a gente estava descendo a ribanceira, tão pesado que era, mudança de frequência, e era para mudar de frequência, que todos entraram naquele lugar, e eu sentia um peso muito grande, mesmo dentro do ônibus, que era relativamente protegido, era um ambiente protegido, onde todos voavam juntos, então existe veículos no município de estral, pequenos, grandes, tecnologias de todos os tipos, não sei quais são, eu sei que o que eu vi essa noite, ele tinha uma proporção, mexeu, era assim, na hora que loucou, ele me puxou para trás, claro que, corpo astral, eu não sentia o mesmo peso que eu sinto aqui, mas era uma força que era impressionante, né, que energia aquela, não sei, que combustível é esse, menor ideia, né, e que tecnologia usada para usar aquele combustível naquela frequência, não sei, extraterrena, humana, de anos de evolução à frente, séculos provavelmente, não sei também, mas existia, existe sim, uma tecnologia muito superior à nossa, ainda bem, e digo mais para você, se tem um lugar bom, pá, você está com medo de desencarnar, porque aqui está com medo de largar seu jogo online, está com medo de largar seu iPadzinho, seu celular, sua vida, o barzinho que você bebe, eu vou te falar que isso aí não passa de brincadeirinha, de criancinha, que está presa no aquarinho, sabe, você brinca nas pedrinhas assim, de repente você sai do aquário e percebe que tem um mundão lá fora, velho, não se preocupe com o espiritual não, o que não falta é coisa para fazer, coisa boa para caramba, só que tem que trabalhar lá, então o que acontece, você trabalha, ajuda os outros, se sentindo bem, às vezes trabalha em coisas específicas como estudos de tecnologia, trazendo informação, estudos de intuição, tudo que você pensar, você vai fazer lá, né, claro, se preparando, as preparações são aqui de 3, 4, as preparações lá são 10, 20, 30 anos de preparação para fazer um negocinho, né, e você vai ter divertimento, eu já fui em museu, né, em que eu não sei se, eu não sei informar se aquilo, na época, era verdade, ou se era uma visão, eu sei que esse museu tinha, sabe quando você entra no lugar, que você vê histórias de um dinossauro, você vê histórias de, então imagine, um projetor tendo acesso a isso, que é uma coisa bem limitada, porque você não consegue trazer essas informações para cá, então, a liberdade das cidades extrafísicas, os jogos que existem lá, eu já joguei um jogo em que eu entrava, na época, era tipo o Homem-Aranha, eu ficava tipo com o Homem-Aranha, brinquei com, escolhi, tinha vários personagens, criados, e você entrava na luta, é uma brincadeira, parece que eu estou falando coisas de sacanagem, para mentir não, fato, eu vivi isso, eu vi, eu estava lá, lúcido, foi uma loucura na minha cabeça, eu não sei, que eu estava lúcido, eu estava, que eu me lembrei de tudo, que eu voltei o corpo, e isso é constante, e ao mesmo tempo, também existe tecnologia desse nível, então, não se preocupe, não tenha medo de desencarnar, ai meu Deus, eu morri não, vai ser massa, se você sair daqui bem, vai ser massa, tenha medo de ficar mal, internamente aqui, porque você não chega bem lá, não consegue aproveitar diabo nenhum, só isso que você faz, você tenta correr, vamos para cá, e aí Saulo, tranquilo, meu nome é João, eu estou falando aqui de Joinville, Santa Catarina, Saulo, não é nenhuma dúvida, é uma questão de curiosidade minha, e muitas pessoas que assistiram teu FAC, é respeito ao FAC 277, dos 20h35 até os 20h40 minutos, em que aparece uma luz branca atrás de ti, essa luz branca sobe até teu pescoço, e você vira imediatamente a cabeça, não sei, chegou a ver isso, foi montagem tua, o que você acha que pode ter sido, eu não consegui pensar em nenhuma, explicação física plausível, então se você puder comentar a respeito, valeu, um abraço, um abraço, foi alguma coisa, provavelmente alguma falha de vídeo, tem gente que ficou vendo aquilo, na verdade nesse FAC que ele falou, acho que o 277, estou sentado na praia de AKU, até o momento que eu estou conversando assim, aí ao lado assim, parece uma luzinha branca, que voa e vem, até que eu vi, mas é porque eu vi de espiritualidade e tal, e chama atenção, é, vamos levar na consideração que foi uma falha de câmera, foi qualquer coisa, foi uma falha de, sei lá, mas pode ter sido também alguma energia, pode, não é nada também para assustar não, mas vê lá, parece lá que você vai achar legal, interessante, sinceramente não sei do que se trata. Boa tarde Saulo, aqui fala Luca, de Santo São Paulo, gostaria de te perguntar, se já leu a respeito das técnicas chinesas energéticas, chamadas Falun Gong, e se elas podem auxiliar no processo extrafísico, e estado vibracional, um abraço. Não li, não li, não conheço, sem conhecer, fala aí para a gente, ou seja o Luca, ou seja outra pessoa, e eu creio que sim, como eu não conheço, não sei se vai, mas qualquer técnica energética, que você mexa nas energias, porra, qualquer técnica energética, que você mexa nas energias, rapaz, arrepiei aqui agora, enfim, pode sim, eu vou falar aqui para a pessoa que está online, estou lendo, sua questão, lendo não, não é colocando, no FAQ, 297, vamos lá? Bom dia Saulo, meu nome é Adriana, sou de São Paulo, queria que falasse sobre uma questão, outro dia eu vi no centro cadercista, que há todo um preparo no plano espiritual, para a gente encarnar, um estudo do lugar, da família, das situações que vamos enfrentar, mas ao chegarmos aqui, estamos sujeitos a diversos imprevistos, a minha pergunta é a seguinte, será que podemos desencarnar por um simples acidente bobo, como por exemplo, tropeçar, bater a cabeça e morrer, e com isso perdermos todo o planejamento desta encarnação? ou o período do nosso desencarne também é planejado, não importando a forma como isso aconteça? beijão para todos os ouvintes do FAQ, valeu! Lembrou a música de Raul Seixa, e aí, vou aquela, canto sobre a minha morte, já ouviu? Vou te encontrar, vestida de cetim, ele fala assim, inclusive, será que a morte vai me encontrar? De que jeito? Será que vai me pegar de um, sentado, vai me pegar de um lado? Será que de repente, eu vou simplesmente bater a cabeça no meio fio e, e já foi, né? Olha, imagina, isso aí é uma questão bem interessante, que eu vejo de uma forma muito simples, apesar de existir muitos conceitos, Saulo, tudo está programado? Não, peraí, não, claro que não, existe programações, bom, Saulo, eu, eu quero chegar do outro lado da esquina, no caminho, Saulo, existe dificuldade, você tem que tomar cuidado com os carros, você vai ter que se alimentar, para estar bem nutrido, você vai ter que tomar cuidado com o sol, tem insetos, caramba, um carro dando ré aqui, deixa ele parar, sim, nesse carro deve estar altão ainda, porque esse microfone aqui capta até útero meu aqui, né? Mas, sim, existe casualidades, com certeza, eu acho que a grande maioria, inclusive, pô caramba, isso não é uma ré, isso é uma chegada, não acabou, existe uma, um, 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 um estudozinho, não sei de quem estudou isso também, algum, tá bom, irmão, você sai para obsediar a gente, o obsesor falou, bota ré aí, vamos acabar com os fuck now, what now, né? De que somente, os completistas, o que é um completista? É uma pessoa que fez uma programação, de vida, e fez, programou no mundo astral, e chegou aqui e fez, diz que, os completistas fazem 60% do que dizem que iam fazer, Saulo, você vai fazer isso aqui, não, se você voltar com 60% daquilo que você falou, que ia fazer, você é considerado um completista, quando você desencarna, porra, você chega muito bem, cara, chega feliz, chega fome e dava, aperta as suas mãos, faltam detalhezinhos, mas, normal, porque você comparando com as suas outras vezes, você vai ver que você é um completista, comparando com a média, por quê? A média, é 10%, dos que fazem alguma coisa, cara, é, ou seja, se é na sua programação existencial, você, você, tinha determinadas coisas a serem feitas, principalmente no quesito interior, emocional, né, intelectual, consciencial, você sabe que você não está fazendo, e você sente um acerto vazio por isso, inclusive, a gente vive um sistema robotizado, no nosso país, no mundo em si, para não falar só do Brasil, doentio, porque, é, a gente batalha hoje, e, desesperadamente, pela estabilidade, deixando de ser feliz, deixando de fazer o que gosta, deixando de fazer as coisas que sente que tem que fazer, para primeiro ter condições, para depois fazer, porque essa é a cultura que nos é vomitada, desde a infância, não estou dizendo que é errado, trabalhar, e ter condições, é necessário, muitas vezes, só possível fazer algo, depois disso, só que se você não faz, isso, com isso, você não vai fazer isso, com isso, porque a proporção não funciona, então você tem que fazer, e o que mais conta, para o esforço pessoal, é você conseguir fazer algo, na sua programação essencial, veja que eu estendi mais a sua questão, né, com pouco, eu tenho pouco recurso, e não deixo de fazer a minha parte, porque uma consciência consciente, ela sabe que pode desencarnar a qualquer momento, e que se não faz, no tempo que ele tem, não é amanhã, que ela sabe, nem sabe se chegará, esse amanhã, que ela vai fazer, mesmo que vá fazer, ela está perdendo a oportunidade do agora, então existe casos e casos, a pessoa pode morrer antes, com certeza, pode sair daqui antes, e justamente por isso, aumentando a sua pergunta, que a gente tem que fazer agora, eu tenho muitos amigos, e vou terminar o FAQ aqui, esse título desse FAQ, é programação essencial, dessa questão, que tem, capacidade espiritualista, impressionante, inclusive, eu queria mandar esse recado, para um amigo, que, não vou dizer o nome dele, digo ou não digo, digo ou não digo, digo ou não digo, não, não digo, de comunicação, de conhecimento, e está esperando, passar em concurso, há 15 anos, para fazer alguma coisa, ah, alô, né, e vai desencarnar, velho, ah, mas depois eu vou fazer um centro espírita, vou fazer não sei o que, faz um pouquinho, velho, a espiritualidade não está olhando para você agora, falando, oh, porra, cadê o centro espírita, ninguém quer que você mude o mundo, porque você não vai mudar o mundo, quer que você mude a si mesmo, o objetivo da sua encarnação, ainda que, 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 é mudar a si mesmo, nós somos pequenos, nós não temos condições de fazer grandes projetos, nós somos um Chico Xavier, nós somos um, não somos, ainda não, são consciências que vêm para cá, que são além do completismo, e essas pessoas saírem daqui com mais de 100% do que iam fazer, né, diz aí, por aí, que o Chico veio para cá para escrever 100 livros, escreveu 100, foi aumentando, então aí, parou nos 400 e lá vai, e além de tudo que ele fez, claro que, tá aqui, tem um fala ali, tem gente que disse que foi aqui e tal, tem todas essas conversas por trás, que a gente tem que, de todo jeito, o cara é um completista, ele saiu daqui muito superior àquilo que ele tinha programado, não teve toda a ajuda do mundo, não teve o momento do lado, é muito mais tranquilo assim, porque o peso que ele carregava era extremamente maior do que a gente imagina a responsabilidade, né, enfim, o que que eu vou fazer é terminar essa faca aí perguntando para você, não é para ficar depressivo, não é para você sentar e fazer, observe os sinais do começo que eu falei, o que são sinais? são coisas simples, por exemplo, é quando você está, não está propício a tomar decisão drástica, você tem que tomar decisão, mas não, mas você começa a observar para saber qual é o certo, o que que deve ser feito, o que que eu posso fazer que eu não estou, o que que eu não estou vendo e está na minha frente, certo? Pronto, eu estou aqui encarnado, estou em tal lugar, mas não tem problema, esqueça todas essas dificuldades que existem ao redor, mãe, pai, não sei o que, conta, não sei o que, filho, tal, vem, com doença, e foca aqui no centro, pronto, eu estou encarnado aqui agora, eu estou encarnado agora, tem noção disso, não é? Estou encarnado, o que que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que programar, o que que eu posso, o que que é, o que que vazio é esse, porque o que acontece, o primeiro contato, é muito difícil, porque a gente está correndo o tempo todo, e pouco contato faz consigo mesmo, mas aí vem os sinais aos poucos, não vem na hora não, ele vem quando você passa num lugar, que vem na rua, que abre uma imagem, que você não sabe de onde vem, parece que já conhece até esse lugar, uma sensação que você não entende de onde vem, às vezes é um sinal que chega, você nem imagina, às vezes até um sinal visual, uma coisa que te chama atenção, que você percebe que parece que aquilo foi focado para, e faz você irradiar, porque quando você abre, essa possibilidade, é como se algo falasse, não, é como se eu estivesse aqui o tempo todo, sabe, se eu não ligo o meu wi-fi, está aqui, se eu não ligo o wi-fi, eu não pego a rede, entendeu, e às vezes além de ligar o wi-fi, eu tenho que selecionar a rede que eu quero, e ainda vai depender da conexão, sempre que o negócio não é fácil, então exatamente isso, o que você tem feito, não tem problema, não se culpe, agora, a reflexão é, o que eu posso fazer, agora, não daqui a pouco, quando tiver dinheiro, quando tiver condição, quando tiver, não, agora eu estou muito pesado, então pronto, se cuida, mas perceba por que você está, por que você está pesado, já pergunta, por que você está mal, não sei, então questione isso, porque talvez, esse é a sua, inclusive, o seu objetivo da reencarnação, entender, se porque, imagine, levando em consideração, para acabar o faca aqui, eu sei que essa questão, essa parte é muito importante, que você estava no mundo espiritual, muito mal internamente, isso não é impossível, não, isso é fato, não se culpe por isso, não se faz parte de nós, como consciência, hoje a gente está mais ou menos, a mãe não sabe como vamos estar, e que por algum acaso, você não conseguindo administrar, reencarna, porque você sabe ainda, as consciências sabem, que você vai administrar somente 20%, das emoções que sentia lá, então você já parou para pensar, que você precisa administrar, esses 20%, entendeu, sentar, entrar em contato com você, se sentir em paz, se sentir bem, se sentir lúcido, isso é lucidez, certo, e para terminar aqui, não faz diferença, o tamanho do projeto, que você vai fazer, e se você já está, com o projeto em andamento, não, o que faz diferença, é sentir, que já está, tentando fazer alguma coisa, é dar o primeiro passo, sabe o ritmo, o ritmo é assim, você dá o primeiro passo, dá o segundo, daqui a pouco você começa a perceber, que pegou o ritmo, é isso, é o caminho até lá, não importa passar na linha de chegada, é o caminho até lá, e curta esse momento, curta o momento com você, curta isso, questione-se, cada detalhe, se você está pesado, por que você está assim, você tem que questionar, não, a culpa não, pare de culpa, é você que está aí, é o centro de tudo, é você, ah, meu pai me largou, minha esposa, não sei o que, isso aí é coisa para justamente, tirar o foco de você, e vai ser uma fraqueza, tentar achar a solução lá fora, a solução é dentro da gente, sempre, sempre, eu nunca culpo os outros, pelas coisas que eu passei, às vezes até tem a inconsciência, na, na, quando você está sem lucidez, de achar que a culpa, pela sua dificuldade, é dos outros, não é, velho, não é, certo, a culpa, ainda que, eu vejo bem, o termo culpa, se leva-se, a responsabilidade, você está aí, você caminhou até aí, você vibrando energeticamente, está exatamente nesse ponto, então é simples, se você vibrar, diferente, você também sai, ou melhora a situação que você está, galera, fiquei por aqui, um abraço para vocês, vamos ver se os fax, ganham regularidade, e retornam aos poucos, não esperem, eu vou fazendo, certo, um abração, fique em paz, até a palestra de noite, vou estar aqui com essa mesma roupa, só vou passar um desordenante aqui, para fingir, fazer um perfume, para fingir que estou cheirando, FOI com simplicidade, fui.